andando em círculo no hoverboard em pé só pra você saber eu consigo fazer isso aí que você está fazendo de cabeça para baixo assim ó e eu nem caio era só um vídeo para aparecer na internet não era só um vídeo para ficar me aparecendo na internet meu seguidor que pede foi o Thiago que pediu ó se eu disse que fazia agora você vai fazer mas será que dá para andar de cabeça para baixo não sei o que eu disse que eu fazia agora faz meu deus do céu pega velho eu quase caí escapei fedendo nunca mais eu mexo com ninguém nessa praça aqui eita o pessoal da bike ali vou mexer com eles